E aí pessoal, um abraço aí, mais um vídeo aí no canal, eu soube que tem um Boneyari aqui a 6KM e a gente vai conhecer aí Pessoal disse que o Boneyari é aqui do lado esquerdo, então vamos lá, vamos conhecer né Vamos conhecer por aqui Diz que é aqui direto, vamos ver E então, vamos aqui a uma serra, olha aí a paisagem Bastante alta Estamos chegando aí no Boneyari aí, vamos conhecer Vamos lá Pessoal, o sistema é isso aqui, olha Pessoal, estou tomando banho aí, se divertindo Aqui os pés de Buriti E aqui, olha, do outro lado, aqui ele coloca uma rede justamente para o peixe maior não passar Olha aí Bem legal, bem legal mesmo Então pessoal, eu estou aqui nesse Boneyari, olha, belíssimo Estamos aqui, estou aqui com dois seguidores aqui, olha Pessoal, aqui, olha Nossa amiga aqui, olha Estamos em Sebastião Leal Olha aí pessoal Aí os seguidores Veja aí que show de bola Bom dia, boa tarde, boa noite Então pessoal, a gente ontem veio, olha aí Olha que coisa belíssima aqui Aqui é uma piscina natural, viu Essa água aqui, ela deságua no rio Parnaíba Olha aí, olha aí Aí foi meu quintal ontem, dormi aí O solzão pegando ali Lá em cima tem a casa do proprietário lá E eu vou mostrar a casa do proprietário lá E eu vou mostrar a vocês aqui a queda d'água Que show de bola Muito legal isso aqui, viu gente Muito legal Olha aqui Aqui é o seguinte Vem de lá E de lá cai aqui É o tipo canal, olha Vem aqui, olha Tem essa estrutura E daqui Cai aqui Daqui deságua Aí por Por rio Parnaíba Veja que riqueza Aqui é o sul do Piauí, viu gente A riqueza d'água Olha aí que Que show Olha, tudo água ali Ali tem um riachozinho Aqui é salinha de lazer também Sinuca Muito sossegado Cheguei Tá frio, viu gente Tá frio hoje aqui A gente tá indo Vou mostrar a vocês O banheiro Olha as maritas Olha aqui Aqui é o banheiro Tudo limpinho Como vocês estão vendo Aqui tá Nossa amiga aqui Como é o nome do senhor Meu patrão Baltazar Seu Baltazar É o proprietário aqui Seu Baltazar O movimento tá aqui É só o final de semana É só o final de semana Mais um final de semana, né É Aí fica a seis quilômetros Aqui do Da BR, né É isso? Da BR, seis quilômetros Pronto Quando vocês quiserem vir É muito bem atendido E é como você está vendo O final de semana Belíssimo Junto com a natureza Uma piscina natural É um negócio surreal, gente É muito, muito show Aí pessoal Vou dar uma subida aqui E vamos explorar Vamos ver Aqui é mais alto, né O visual Com certeza É mais show Olha aí pessoal O sozão chegando Lá no morro Ali aquela casa É a casa do proprietário Tá certo? Olha aí, ó O visual já tá ficando Diferente aí, ó E vamos continuar subindo Essa casa tá vazia, viu Mas Faz parte da propriedade Aqui é uma mini piscina E aqui é a casa Bem pintadinha Bem agitada Vamos explorar Vamos ver o que aqui A gente encontra por aqui Olha aí Tá sem ninguém Não tá abandonado Mas Aqui não mora ninguém Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí E o sozão tá aí Chegando E aí, ó Os pássaros Tudo cantando Então pessoal Olha o visual daqui, ó Olha que show Pé de buriti aí, ó Passei uma noite aí Show de bola Primeira Primeira Muito boa Olha aí, pessoal Aqui é o pato da selva, viu Que chama aqui Aí, ó Ele aqui de boa Que coisa linda aí, ó Olha aí, ó E aí, ó Que o proprietário aqui mora num local show de bola lá em cima e a gente vai lá conversar com ele E aquele lá, ó E aquele lá que eu estava conversando, eu fui lá no meu proprietário, ele não é o proprietário, ele trabalha aqui, o pessoal, então vamos comigo, meus queridos Então pessoal, estamos saindo, saindo do boneário aqui e vamos lá na casa do proprietário, que é uma, é uma casa no alto aqui, é um visual muito show de bola Primeira, ó Primeira, vamos lá Olha, vamos subindo aqui Aqui é a propriedade, como eu falei, do dono aqui, a casa dela, a localização Show de bola Aqui tem um pé de babassu Olha aí, ó Ali tem um diburiti Mostrando a vocês aqui, ó o coco babassu, ó Como é que é, ó Como é que é, ó Para quem não conhece Olha aí, ó O proprietário é aí Aqui é a casa dele Aqui, aqui pertence a onde, essa localidade? Aqui é município de Sebastião Leal Sebastião Leal, né? Aqui é o povoado Tamboril Aqui é o Tamboril O, 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 o nome da sua Aqui é Chácara Santa Rita Santa Rita, né? É, Santa Rita Aí o pessoal conhece por Chácara Santa Rita, no caso O dono, o dono anterior era Caruaru De Caruaru Quando eu comprei aí, ele pediu para me mudar Eu botei a padoeira aqui do povoado É a Santa Rita Ah tá, então ficou muito bom Aqui, gente, é o proprietário Dessa localidade toda aqui Aquela casa que eu mostrei a vocês Uma casa que tem bem pintadinha tudinho no outro lado Tudo faz parte dele Como é o nome do senhor? Davi É, o cidadão Davi Aí ele me permitiu para eu filmar aqui A propriedade dele Sou muito grato, viu, seu Davi? Foi tudo bem Vou dar uma olhada na sua casa aqui, varanda Dá vontade Tá ok Bom dia Olha aí, pessoal Olha aqui, que show de bola aqui, ó Muito legal Aqui você acorda com a natureza Sem estresse de capital, cidade grande Isso é que é vida Então, pessoal, aqui eu vou finalizar Um abraço, dá o joinha, um like Não deixa de escrever para fortalecer o canal Fui, meus queridos